O que é a África? É um país ou é um continente? Ih, agora você me pegou. Um país, vai. Você acha que a África é um país? Pode ser. Se você pensa desse jeito... Deixa eu mostrar o que você não sabe sobre a África. A África não é um país, e sim um continente. Isso parece óbvio, mas não é. O que é a África? É um país ou é um continente? Ih, agora você me pegou. Um país, vai. Você acha que a África é um país? Pode ser. Country. Country? Amazon. Muitos falam do continente como se fosse uma região homogênea, habitada por um único povo. Essa afirmação pode parecer absurda, mas não é. Há uma tendência de falar da África como se todos que ali vivem tivessem os mesmos hábitos e tradições. Mesmo vivendo na era de informação, onde nunca foi tão fácil consumir, produzir e distribuir informação, ainda existem pessoas limitadas, mas também existem aqueles que procuram se informar. E da onde que é esse mapa aqui? Da África. Da África? É. E deixa eu te perguntar. Muito bem. Do continente africano. Ah, então você já matou a próxima pergunta. E aí eu ia pedir para o senhor falar o nome de três países do continente africano. Moçambique, Angola, Nigéria, o Egito também está no continente africano. Só contar para um, será que o senhor vai matar? Ó, esse aqui. Olha o que está acontecendo. A 200 ou 500 anos atrás, a Terra era formada por um único supercontinente, chamado Pangea. Ele foi se dividindo lentamente e essa divisão aconteceu por causa do movimento das placas tectônicas, gigantescos blocos que compõem a camada sólida externa do planeta. E assim foram formados pedaços como os que conhecemos hoje e vemos nos mapas. A Terra é formada por seis continentes. Oceânia, Europa, América do Norte, América do Sul, Ásia, Antártida e África. Ou seja, a Terra é uma esfera com seus devidos continentes e esses continentes internamente estão divididos em países. Então África é um continente e não um país. Como você já deve saber, a maioria dos mapas que a gente vê não é preciso quando se trata de demonstrar o tamanho de um continente ou país. Obviamente existem várias formas de projetar um mapa e umas são mais precisas que as outras. Mas estes não são os mais usados. A versão que é mais usada geralmente é a projeção de Mercator, que foi pela primeira vez apresentada em 1569 pelo cosmógrafo e cartógrafo Gerardus Mercator. Contudo, essa projeção distorce o verdadeiro tamanho dos continentes. Uma vez que é impossível exibir uma esfera em uma superfície plena sem distorcer o tamanho e proporção. Um bom exemplo é quando desfazemos a casca da laranja e colocamos numa superfície plana. O tamanho e a proporção tornam-se diferentes. Para você ter noção, existem países continentais. Um país continental é um país cujas dimensões físicas são proporcionalmente continentais. Uma vez que a Austrália corresponde a quase todo o território continental da Oceânia, considera-se países continentais, aqueles com área maior que a australiana, como Rússia, Canadá, Estados Unidos, China e Brasil. Todos com mais de 7 milhões de quilômetros quadrados. Brasil é um país extremamente grande. Nos nossos mapas não parece, mas quando movemos e comparamos com a Austrália, descobrimos que o Brasil é muito maior, o que faz do Brasil mais grande que um dos 7 continentes. O Brasil também é quase maior que os Estados Unidos e se expande por toda a Europa, mas pequeno comparando-se com a África. Vamos descobrir que África é um continente gigantesco que muitas vezes não percebemos que pode caber os Estados Unidos, a China, a Europa Ocidental, Índia, Argentina, Reino Unido e continuar com mais algum espaço para ser ocupado. Rússia é outro país grande, mas quando comparado com África, torna-se menor. A República de Congo costumava ser colonizada por Bélgica, mas quando comparado com Bélgica, se parece com isso. Ou seja, o continente africano é extremamente grande, mas se você quer saber a dimensão, o tamanho de todos os continentes e países do mundo, acesse The True Size, lá é possível obter informação sobre o tamanho de todos os continentes e países. E se você já sabia da dimensão da África, comenta aí embaixo, dá aquele like marroto, não se esqueça de se inscrever no canal. Esse é o começo, tamo junto. Peace. E aí